O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós Então guys, o que a gente percebe é que mesmo com o lixo, a coleta do lixo terceirizado Olha só, o carro da prefeitura vem fazendo o serviço também, nessa terça-feira dia 10 de março Olha só, a prefeitura vem fazendo a coleta Tudo bom motorista? Vocês estão fazendo a coleta de qual bairro? Não, estão fazendo reciclagem Mas esse caminhão não é para reciclagem, fica compacta Tá precisando, tá precisando, faz Ué, mas como que vai colocar reciclagem no... A maioria da reciclagem é papel, papelão Tá, mas e você vai misturar o papelão com as garrafas pet e vai compactar? A garrafa pet é plástico, a gente não pode misturar a garrafa de vidro A garrafa de vidro ele tá com o leite ali, ele tá expulhando separado Esse caminhão ele tá fazendo coleta de lixo reciclado? Reciclado Belé, belé Ó, papelão, plástico, a gente joga e imprensa Os vidros vai tudo separado aqui nesse bag Tá, o que vocês estão impressando ali, tio? Ah não, ali vai latinha, pet, o leite chega lá vai ser tudo separado Agora os vidros é tudo separado aqui fora Tá, e ali vai o restante? Aqui vai, ó, é leite, é pet, é livro, papelão, essas coisas Que fase, né? Não, até que ficou melhor do que o outro caminhão É, né? Pode se querer Primeiro, então Olha só, segundo aí os funcionários O caminhão que era de coleta de lixo Agora virou coleta seletiva Abraço 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 Abraço